Alô, boa noite, olha nós aqui através de uma edição extraordinária Lembrando aos amigos que hoje é segunda-feira, 20 de março de 2023 E essa é a segunda edição do canal Professor Belay Bem, eu disse de manhã que o governador da Flórida, Ron DeSantis Estava sendo pressionado para tomar uma atitude Em relação ao pedido de prisão que pode acontecer amanhã Em relação a Donald Trump, lá em Mar-a-Lago Muitos republicanos bem pesados e bem famosos Criticaram, uns de leve, outros, entanto O silêncio de Ron DeSantis Ele não tinha falado nada Muitos pedem, inclusive, que DeSantis coloque a Guarda Nacional da Flórida, lá em Mar-a-Lago Para impedir que o pessoal que busca o criminoso, qualquer criminoso em questão, leve em Donald Trump, claro Só que DeSantis permaneceu calado até agora há pouco O Fox News, a Fox News divulgou agora há pouco que DeSantis falou e falou pesado Ele disse o seguinte, ele criticou o promotor distrital de Manhattan Esse senhor que vocês estão vendo Alvin Bragg Como promotor, vejam só que acusação pesada Promotor financiado por George Soros Que está perseguindo uma agenda política E armando o seu escritório Disse Ron DeSantis Já que ele considera indiciar o ex-presidente Donald Trump Por acusações relacionadas a um suposto suborno Pagamentos feitos à estrela de cinema Adulto, para não dizer pornô Storm Daniels, em 2016 Eu contei rapidamente a historinha Parece que Donald Trump teve um lesco-lesco com esta atriz E depois, já no quente da campanha Pediu para seu advogado Dar um dinheirinho para aquietar a moça Que provavelmente deve ter ameaçado o ex-presidente Olha, eu estou precisando de dinheiro Você está em campanha Você tem muito Sugiro que você me dê algum Porque senão eu abro o bico Claro que Donald Trump, muito preocupado com o seu eleitorado Que é essencialmente conservador Deve ter dado lá um dinheirinho para a moça ficar de boa Só que o seu advogado Foi pressionado Foi para o banco dos réus Depois puxou uma caninha leve Abriu o bico Disse que pagou sim A atriz Do cinema adulto Por ordem de Donald Trump Donald Trump disse Não, 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 negativo Não paguei nada Mas, em todo caso, vou ressarcir aqui o advogado Só que não tem nada a ver com o caso da moça Esse negócio de nada a ver Lembra um pouco a história aqui no Brasil Da enfermagem Uma coisa não tem nada a ver com a outra Donald Trump teria dito isso Não, isso não tem nada a ver Mas eu vou dar um dinheiro aqui Para o rapaz Para o meu Que era, então, advogado Muito bem, essa é mais ou menos a treta Vi rumores Disse Ron DeSantis Rondando Ainda não vi nenhum fato E, portanto, não sei o que vai acontecer Ele não sabe Se os policiais irão lá para pegar Donald Trump E também não disse nada em relação a defendê-lo Apenas falou que O escritório lá do procurador de Nova York Está corrompido Com o dinheiro de George Soros Só isso Mas não disse se vai ter guarda nacional ou não O importante é que ele falou Pelo menos para justificar Os republicanos Que já o enxergam Numa futura chapa Encabeçada por Donald Trump E ele disputando a vice-presidência O que seria, claro Muito forte Porque levaria muito voto latino Principalmente da Flórida, evidentemente Mas, continuou ele dizendo Eu sei disso Eu sei que Donald Trump está correndo risco de ser preso amanhã O promotor distrital de Manhattan É um promotor financiado por Soros Ele reafirmou E, portanto, ele, como outros promotores financiados por Soros Armam seus escritórios Para impor Agendas políticas À sociedade Às custas do Estado de Direito E da Segurança Pública A questão agora Gira em torno do que acontecerá amanhã Depois dessa fala toda Muitos podem pensar Onde Santos colocará a guarda nacional Para proteger Donald Trump Certo? Talvez seja melhor não apostar nisso Mike Pence Hoje, eu disse de manhã Falou duro também Dizendo-se preocupado Quando a máquina do governo Resolve prender um ex-presidente No entanto Mike Pence disse nas entrelinhas o seguinte Melhor não Ele disse nas linhas mesmo Que Donald Trump é grandinho O suficiente para cuidar de si Ele, Mike Pence Está preocupado com o país Ou seja Está preocupado que essa história Não vire uma tragédia Ron DeSantis Depois de acusar o procurador de Nova York De ser pau-mandado de Soros Meio que deu uma de Mike Pence Vejam o que ele disse Ele disse o seguinte Abre aspas Não estamos envolvidos nisso E não estaremos envolvidos nisso Não tenho interesse de me envolver em algum tipo de circo Fabricado por algum pau-mandado de Jorge Soros Ele está tentando Ele, o procurador de Nova York Está tentando fazer um espetáculo político Ele está tentando dar um bom sinal para sua base Tenho problemas reais Aqui que ele se assemelha muito com a palavra dita hoje por Pence Tenho problemas reais Com os quais devo lidar aqui no estado da Flórida Tenho que gastar meu tempo Com questões que realmente importam para as pessoas Disse ele Não posso gastar meu tempo me preocupando com coisas dessa natureza Mas que natureza Uma treta entre um procurador de Jorge Soros Envolvendo um lesco-lesco de um ex-presidente É uma fuga? É, é uma fuga Ele não deixou de posicionar-se como republicano Dizendo que existe aí uma politização da justiça Com a qual ele não concorda Aliás, foi mais fundo Deu nome aos bois Porém, entretanto, contudo Não deixou espaço Ou muito espaço Para imaginarmos Que o estado da Flórida Se envolverá diretamente no caso Tentando proteger Donald Trump Ou impedindo que ele seja preso Ou seja As apostas estão abertas Mas eu teria muita prudente em dizer Haverá resistência com a ajuda do estado Não, não haverá Porque talvez é apenas isso Que os democratas querem Uma pessoa ali Um pouco mais exaltada Encarando a força policial Sendo derrubada pela força policial Depois tudo isso acaba aumentando Escalando E aí tem os infiltrados Nós bem sabemos Como é essa história Desde o 6 de janeiro E o 8 e tal Enfim Então Eu não apostaria Numa resistência Por parte do estado Da Flórida Ron DeSantis Está tentando Sair Do incêndio Sem o couro Muito chamuscado Claro Bem Se ele fará dupla com Donald Trump Não se sabe ainda Mas que ele pode ser sim Um nome muito forte Até para concorrer com Donald Trump Nas prévias do partido Isso já ninguém mais duvida A questão é saber O quanto Donald Trump Sairá chamuscado Dessa história Porque afinal de contas Ele é o pivô Não é mesmo? E os economistas Usam muito Essa palavra Pivô Sempre acrescentando Pivô de alta Ou pivô de baixa Então Resta saber aqui Se o pivô Dessa história Será um pivô De baixa Porque afinal Trump tem umas coisinhas Para explicar É mesmo Que nós Não gostemos Não é não? Pois é Já falo sobre isso Em relação ao meu vídeo De hoje Recebi várias críticas Quando Estava falando Do preço Do trabalho Diário Nos Estados Unidos Eu usei Um salário médio Não um salário mínimo Lá nos Estados Unidos Que fica em torno De mil setecentos E alguns quebrados De dólares O que Equivalia No final do dia De oito horas De trabalho É cinquenta e oito dólares Que daria Convertido em reais Mais ou menos Trezentos e pouco Então eu fiz Alusão a esses dólares Mas dentro Da nossa realidade Eu perguntei Aos amigos Já imaginaram Pagar Trezentos reais Por um Saquinho De um quilo De farinha E trigo E aí os amigos Disseram Professor Você se enganou No Brasil O salário não é Um dia de trabalho Não dá trezentos e poucos reais Pelo mínimo Mas eu não estava Falando do Brasil Eu só puxei o real Aqui para dar uma noção Do que significaria Para nós Um denário Em dólar Foi só isso Né? É claro que no Brasil A farinha não poderá chegar A trezentos reais Eu acho Então é isso Foi só um equívoco Recebi também Muitas críticas De conservadores Que se sentiram Ofendidos Por eu dizer Que Trump Teve um lesco-lesco Com a atriz E isso não é bom Aí alguém Chegou a dizer É, mas O Bill Clinton Também teve E daí? Não aconteceu nada Com o Bill Clinton Né? O caso da Mônica Levinsky E tal Outro chegou a dizer Que Sexo não é crime Bem, acontece Que eu estou Me referindo A Donald Trump Como um conservador raiz Ou pelo menos Estava no vídeo Da manhã E para um conservador raiz O pecado É importante sim É importante Desviar-se dele Porque o conservadorismo Ele não é pautado Exclusivamente Por ideais políticos O conservadorismo Tem a raiz Em algo muito maior Que é a palavra de Deus Uma das definições Mais antigas Do conservador É aquele que Conserva A palavra de Deus Os fundamentos Eternos Da religião Da filosofia Do direito E assim por diante Que está Na palavra de Deus Então a definição Mais antiga E mais abrangente De conservador É aquele que Conserva Os valores eternos Dentre os valores eternos Estão aqueles Que agradam a Deus Mas também Existe o problema Daqueles que Desagradam a Deus Os contra valores Como por exemplo O adultério É No interior O pessoal chama De adultério O adultério É um pecado gravíssimo Que o conservador Deve evitar ao máximo Vejam por exemplo O caso mais famoso De adultério Que desagradou Profundamente A Deus O caso Do rei Davi Lembram? Pois é O rei Davi Escolheu Uma senhora Muito bonita Mas que era Esposa De um guerreiro Seu De um general Seu Mandou o general Para o campo De batalha E deitou-se Com sua mulher Não é? A mulher de Urias Com ela Ele teve um filho Chamado Salomão Que depois foi rei Só que Deus O castigou Profundamente E Davi Desceu Ao mais profundo Do seu inferno Para lá Encontrar a sua culpa Davi Era a menina Dos olhos De Deus Por assim dizer Mas Deus Não o poupou E pois Claro Deus o perdoou Mas Davi Teve que amargar Um grande sofrimento Até se arrepender Profundamente Foi só Nesses termos Que eu disse Mas os conservadores De hoje Não legam em conta A raiz Substancial Do conservadorismo Ela não é ideológica Na política A raiz Do conservadorismo Está na palavra De Deus Foi só isso Que eu falei Então sugeri Ao Donald Trump Que fizesse O meia culpa Como o rei Davi É Rasgasse as vestes Cobrisse-se De cinzas Pedisse perdão A Deus E ao povo Nada demais Porque afinal Ele é um conservador Tem que dar o exemplo O conservador Não pode ser igual Aos outros Porque senão Fica tudo igual Não é mesmo Para que dizer então Conservador Se ele faz As mesmas coisas Que os libertinos Não É Foi só isso Até depois Se Deus quiser Esse foi O momento Extraordinário O canal Professor Belém Amanhã eu volto Inclusive Com os abracitos Porque No vídeo De hoje De manhã Eu também esqueci De mandar os abracitos Sabe É É É É É É